Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mestre Renato e no vídeo de hoje vamos mostrar a primeira Copa Espaguete e Ação com o Grão Mestre Actan na Escola Modelo, aqui no Recife, em Pernambuco, no bairro do Arruda. Então, o intuito desse vídeo é mostrar que vocês podem fazer criatividades com as crianças e adolescentes. E por eles mesmos, eles gostam dessa disputa de quem vai ser o melhor, qual a dupla que vai ser o melhor, qual o time que vai ser o melhor, seu vermelho, seu azul. E também fez uma brincadeira com as cadeiras, voltando dois contra dois, depois o meu parceiro virava meu adversário. E depois, todo mundo contra todo mundo, então bem legal. Então, essa Copa Espaguete que o Grão Mestre Actan está lançando é uma coisa inédita. Certo? Aqui no nosso estado e também no Brasil. E vocês podem também usar isso dentro das academias de vocês. O espaguete, que é o espaguete, aquele negócio que o pessoal usa na natação para poder boiar dentro d'água, que tem dificuldade de nadar. E esse espaguete, corta ele pela metade e faz como se fosse uma espada. E a pontuação, você pode também inventar se você quiser. Você pode usar qualquer artifício que seja de benefício para os seus alunos. Então, ele botou lá o que a pessoa podia tocar na cabeça, não atacando ele nesse sentido aqui, porque pode pegar nos olhos. Então, só tocar na cabeça, já vale três, quatro pontos. Na parte do colete, bate lá, ó. Também um ponto, dois pontos. Tem a maneira de bater de lado, puxando, pra cá ou pra lá. Então, é bem legal. Tá certo? E os meninos adoraram essa brincadeira. E nós fomos convidados à Academia Black Belt Tecundão e levamos o nosso amigo representante oficial da academia, né? Como a gente sempre diz, que ele é a febre da internet, né? Que é o Caio Chinuda, né? Por ele ser síndrome de Down, ele, além de tudo, não tem problema com ele. Ele foi, participou. Eu pensei até que ele ia brincar pesado com os meninos, mas não. Ele foi para cima mesmo dos meninos. Vocês vão ver no vídeo. Ficou massa. Quero agradecer a Erika e a Natasha, a mãe, que foi com ele, acompanhou, filmou, né? E deu toda a força. Outro detalhe. Peço a vocês que, se vocês estão assistindo esse vídeo, assistindo o anterior, dá uma olhadinha. Vou deixar na playlist e também no final do vídeo, o card que direciona ao vídeo anterior deste vídeo aqui, que já é a parte 2. Tá certo? Esse é só exclusivamente do espalhete e ação. Teve demonstração de taekwondo, teve ponsé, teve quiopá, certo? E eu fiz uma lutinha com o Caio, né? Nas limitações dele. E outro detalhe também que eu quero deixar bem claro. O Grão Mestre Dakotano está se destacando muito nesse sentido do espaguete e ação. Tá certo? É uma coisa nova, né? Que vocês podem colocar nas academias de vocês. Tá certo? Pode usar. Porque, às vezes, o aluno, ele quer se inscrever no campeonato. Aí, ah, eu não gosto de ponsé. Ah, eu não gosto de quiopá. Eu não gosto de luta. Mas tem outra oportunidade que é essa brincadeira. Vocês podem fazer em dupla, né? Podem fazer em trio. Podem fazer um contra um. Então, vai depender da criatividade e da organização do campeonato. Então, a gente vai deixar as dicas bem legais aí, certo? O Grão Mestre está lá, sendo apto e mostrando as pontuações. Tá certo? Entre eles. Então, foi bem legal. Tá certo? Beleza? Ó, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. E sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Tá certo? Beleza? Então, toma cinco. Valeu! 分類 na hora. Não se esquece de se inscrever no canal. Luta! Vai, 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 pega, pega! Cinco! Aí, ô! Um! Um! Luta! Vai, Luta! Vai, vai! Luta! Aí, ô! Bom! Luta! Colçou! Luta! 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 Aí, ô! Cuny! Luta! Luta! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 22, 23, 24, 28, 29, 30. Come on! Come on! Yo! You need it! Boom! 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 Yeah! I thought he was new! Ah! 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 Awesome! Vamos lá. Vamos. 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 Juvinho. Mais dez segundos. Quinto. Certo. Quinto. Já. Vamos. Quem bateu mais forte o ganho. Muito de novo. Vai. 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 Vamos. Vvem ifas. Vem se eu. Tis considering. Gosto. Vamos lá. 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 Vamos lá.